É o Raizinho E toda FDS era farra, paredão e cachaça Saia sexta-feira, chegava segunda em casa Aí do nada você apareceu E no começo era só amizade Mas o teu sorriso começou a bater saudade Não acredito que meu coração se rendeu Agora eu tô aqui, querendo você pertinho de mim E deixa eu colocar uma aliança no teu dedo Cancela a minha salva em me namorar E eu prometo te amar o tempo inteiro Não sei como ela fez eu me apegar Eu não entendo não Como um metro e sessenta bagunçou meu coração Eu não entendo não Como um metro e sessenta bagunçou meu coração É o Raizinho E toda FDS era farra, paredão e cachaça Saia sexta-feira, chegava segunda em casa Aí do nada você apareceu E no começo era só amizade Mas o teu sorriso começou a bater saudade Não acredito que meu coração se rendeu Agora eu tô aqui, querendo você pertinho de mim E deixa eu colocar uma aliança no teu dedo Cancela a minha salva em me namorar E eu prometo te amar o tempo inteiro Não sei como ela fez eu me apegar Eu não entendo não Como um metro e sessenta bagunçou meu coração Eu não entendo não Como um metro e sessenta bagunçou meu coração É o Raizinho Pra trocar no coração Atualizei de novo Grava aí, Mimidia! Fala, não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o copo tá na mão E as cargas vai vendendo e O dia clareando o amor Sempre desenvolvendo e Pra tudo sempre ponto pro caô Então me chama, chama Quanto quiser me chama, amor Sempre que manda essas gramas E juro que o Raiz te ama Me chama, me chama, amor Na cama ela para tudo Me pedendo no teu mundo Me amarrar devagar, abundo Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão O Madrugada é solidão Pra me acompanhar o ar e das a mão Ela não faz isso comigo não Eu lembro de você quando eu tô no plantão E Madrugada é solidão E Madrugada é solidão Fala aqui pra me acompanhar o copo tá na mão E as cargas vai vendendo e O dia clareando o amor Sempre desenvolvendo e Pra tudo sempre pronto pro caô Então chama, me chama Quando quiser me chama, amor Sempre que manda essas gramas Eu juro que o Raiz te ama Me chama, me chama, amor Na cama ela para tudo Me pedendo no teu mundo Me amarrar devagar, abundo Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão E Madrugada é solidão E Madrugada é solidão Fala aqui pra me acompanhar o copo tá na mão Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão E Madrugada é solidão Pra me acompanhar o copo tá na mão O nome é da Nair dos acessórios É o Raizinho Atual DJ É o Raizinho DJ Na Ré E toda FDS é história e pagando de superada Mas você sabe bem que cê queria era tá na minha casa E eu tô sabendo que cê tá em outra Beijando a boca dele, lembrando da minha boca Pode ficar de boa aí Que eu também já tenho até outra pessoa Eu não te quero mais Pode ficar com ele aí Mas pede pra ele não bater que aí tu lembra de mim Não puxar o teu cabelo que aí tu lembra de mim Eu não te quero mais Pode ficar com ele aí Mas pede pra ele não bater que aí tu lembra de mim Não puxar o teu cabelo que tu lembra do raizinho Eu tô da FDS, é história e parando de superada Mas você sabe bem que cê queria ela tá na minha casa E eu tô sabendo que cê tá em outra Beijando a boca dele, lembrando da minha boca Pode ficar de boa aí, que eu também já tenho até outra pessoa Eu não te quero mais, pode ficar com ele aí Mas pede pra ele não bater, que aí tu lembra de mim Não puxar o teu cabelo, que aí tu lembra de mim Eu não te quero mais, pode ficar com ele aí Mas pede pra ele não bater, que aí tu lembra de mim Não puxar o teu cabelo, que tu lembra do raizinho É o raizinho Atualizou meu DJ É o raizinho novamente Porque ela se quer sentar pra mim E lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do corpo E chegou que esse bobo vou te amassar dentro do corpo Mas ela quer sentar pra mim E lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do corpo E chegou que esse bobo vou te amassar dentro do corpo Mas ela quer sentar pra mim E lógico que eu vou Para atacar nessa nópia dentro do corpo E chegou que esse bobo vou te amassar dentro do corpo Mas ela quer sentar pra mim E lógico que eu vou Vai atacar nessa nópia dentro do corpo E chegou que esse bobo vou te amassar dentro do corpo Oh 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 É o raizinho pra tocar no coração E por que você faz isso comigo Depois de tudo que a gente viveu Fica me tratando só como amigo Cê sabe o tanto que eu investi no nosso amor Pra quê? Pra você vir do nada e falar que acabou Eu duvido tu falar na minha cara Que não me amou e odiou minha pegada Tu sabe, uma hora ou outra você vai lembrar de mim Você não tira nossas dores da cabeça Vai demorar e talvez tu não esqueça Mas foi você que quis assim Tô aí e eu aqui Você não tira nossas dores da cabeça Vai demorar e talvez tu não esqueça Mas foi você que quis assim Tô aí e eu aqui Meu sentimento reverteu e eu quero tu longe de mim É o raizinho Eu duvido tu falar na minha cara Que não me amou e odiou minha pegada Tu sabe, uma hora ou outra você vai lembrar de mim Você não tira nossas dores da cabeça Vai demorar e talvez tu não esqueça Mas foi você que quis assim Tô aí e eu aqui Você não tira nossas dores da cabeça Vai demorar e talvez tu não esqueça Mas foi você que quis assim Tô aí e eu aqui Meu sentimento reverteu e eu quero tu longe de mim É o raizinho Meu parceiro vão me matar Vem com morenice a desfazer a morena Eu vou Vem com morenice a desfazer a morena Tá chegando, viu? Tá chegando, viu? Vem com morenice a desfazer a morena E quinze minutinho não dá nem pra começar Passo meia hora só na preliminar Se eu te pegar você vai ver o que é bom Te deixar de pé na bamba e te chupar que nem bombom Dois quinze minutinho não dá nem pra começar Passo meia hora só na preliminar Se eu te pegar você vai ver o que é bom Te deixar de pé na bamba e te chupar que nem bombom Morenice a desfazer a morena que desfazer a morena Que quinze minutos de citar faço você se iludir Vem com morenice a desfazer a morena Vem com morenice a desfazer a morena Que quinze minutos de citar faço você se iludir Vem com morenice a desfazer a morena E quinze minutinho não dá nem pra começar Passo meia hora só na preliminar Se eu te pegar você vai ver o que é bom Te deixar de pé na bamba e te chupar que nem bombom Dois quinze minutinho não dá nem pra começar Passo meia hora só na preliminar Se eu te pegar você vai ver o que é bom Te deixar de pé na bamba e te chupar que nem bombom Morenice a desfazer a morena aqui Vem com morenice a desfazer a morena Que quinze minutos de citar faço você se iludir Morenice a desfazer a morena Vem com morenice a desfazer a morena Vem com morenice a desfazer a morena Novidades na área, caiu nova no pedaço É, ela tem piscina, sei de onde cê vem Tô interessado, cê bebe, cê fuma, cê transa Tudo isso a amiga contou Não bebo, não fumo, só transa É desafiação, é Você vai jogando pra essa bela rava Que sempre estão bebendo, sai de cima Respeitou, passa o nome, subestima Desse a dor, passa o nome, subestima Desse a dor, passa o nome, subestima Desse a dor, passa o nome, subestima Passa a dor, passa o nome, subestima Que swing é esse, hein, meu DJ? Pra tocar no Parindão Novidades na área, caiu nova no pedaço É, ela tem piscina, sei de onde cê vem Tô interessado, cê bebe, cê fuma, cê transa Tudo isso a amiga contou Não bebo, não fumo, só transa É desafiação, é Você vai jogando pra essa bela rava Que sempre estão bebendo, sai de cima Respeitou, passa o nome, subestima Desse a dor, passa o nome, subestima Desse a dor, passa o nome, subestima Desse a dor, passa o nome, subestima No baile tá toda maldade Mãe dela nem sonha, pai dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem, tá? E o passo a amiga só chega mais tarde Só chega mais tarde Tô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Tô gostosa, toda a delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta É, vai, vai O pedida no baile tá toda maldade Mãe dela nem sonha, pai dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem, tá? E o passo a amiga só chega mais tarde Só chega mais tarde Tô novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Tô gostosa, toda a delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Oi, toma, 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 toma Oi, toma, toma Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Oi, toma, 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 toma Toma, toma Toca o trompete e vai, DJ Nael É, vou, pra, e, vem É mais uma do Raí, DJ Nael Toda vez que eu entro no meu quarto Olha pra minha cama e não vejo você do lado Dá um aperto no meu peito Eu não tenho você, esse é meu defeito Lembra da nossa história Não acredito que vai jogar tudo fora Só podia ser piada Toda vez que você falou que me amava Vai, vai Com as tuas amiguinhas Enquanto isso eu vou ficar aqui na minha Eu sei que tu não quer nada Trocou o nosso amor por uma revoada Vai, com as tuas amiguinhas Enquanto isso eu vou ficar aqui na minha Eu sei que tu não quer nada Trocou o nosso amor por uma revoada Lembra da nossa história Não acredito que vai jogar tudo fora Só podia ser piada Toda vez que você falou que me amava Vai, com as tuas amiguinhas Enquanto isso eu vou ficar aqui na minha Eu sei que tu não quer nada Trocou o nosso amor por uma revoada Vai, com as tuas amiguinhas Enquanto isso eu vou ficar aqui na minha Eu sei que tu não quer nada Trocou o nosso amor por uma revoada Eu sei que tu não quer nada Eu sei que tu não quer nada É o raizinho, repertório novo E nada que eu disser vai ser capaz de ir E te pressionar, pois se com orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado sou eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou o melhor só Já tentei até me relacionar Mas minha cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer Por falta é que eu sempre volto atrás E em todos os sinais te pego pensando em você E nada que eu disser vai ser capaz de ir E impressionar, pois se com orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado sou eu E não adianta vir me procurar Sabe eu sou o melhor só Eu já tentei até me relacionar Mas minha cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outro cheiro pra te esquecer Por falta é que eu sempre volto atrás E em todos os sinais te pego pensando em você Tchau E aí 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 E aí